A missão agora é do outro lado, já desce aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele likezão, isso vai ajudar muito o canal crescer cada vez mais. Então vamos para essa missão. Caraca, muita gente, mano. Tchau, tchau. O resto dos VCs correram para as árvores. Foi então que você percebeu que só você tinha sobrevivido. Você partiu para localizar o bunker. Caraca, sério? Só eu sobrevivi? O caminho se dividiu perto de uma ruína. Então você pegou o caminho da direita. Não atrilhe à esquerda. Deixa eu pegar o caminho da esquerda. Tem inimigo ali, então vamos ver o outro. Nossa, tem muitos. Ah, morreu. Tudo isso já aconteceu. Vamos começar de novo. Abaixa, tudo no chão. PC. Vamos chegar perto. Usa as vacas. Fica no chão. Usa a grama como cobertura. Eles não vão ver a gente. Eles não vão ver. Não, 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 não. Não, esses caras não tem nem arma com mira, mano. Não, não, não. Tá, né? 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 O que é que eu tava fazendo? Temos pedras? Vamos manter a história aqui. Eu esqueci de pegar a metralhadora, mano. Ah, uma casinha melhor, né? Tá, 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 né? Tinha uma arma. Sim, bom, o Bunker. Agora me fala sobre o Purchels. Ah, a gente estava quase lá. Vamos executar os seis. Pronto? Bel, a gente tem trabalho a fazer. De acordo com o seu relatório, você acordou e o resto da sua equipe estava desaparecida. Os VCs estavam no solo procurando por sobreviventes. Você preparou seu arco para eliminar eles silenciosamente. Ah, eu tenho uma pistolinha também. Vamos ver. Pistolinha com silenciador. Bom, vamos ver. Ah, eu tenho umII. Não anyway, eu tenho uma guapa. A gun é um seguro. Ah, foi. Caraca, tô me sentindo no Matrix aqui. Eu não sei se ali é dois, é só um. Ali tem, ó. É, agora já é. É, agora já é. É, agora já é. É, agora já é. Beleza, tô aqui. E agora? Será que é a mesma coisa? Vem por aqui. Parece que tem um avião que quebrou. O caminho se dividiu perto de uma ruína. Então você seguiu a trilha bem percorrida à esquerda e não em direção à cachoeira à direita. A esquerda. Parece lavar cerebral esse treta, né, mano? A esquerda. 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 Nossa, até com mira. Vou pegar essa arma aqui mesmo. Você mencionou atravessar uma ponte perto Ou banquertado em algum lugar do outro lado Na bifurcação, você seguiu a estrada em direção ao som dos tiros Vell continua trocando de cenário, agora ele está no posto Ué, mas não era aqui, as trocas de tiro Alguns aliados estavam presos na cordilheira Você preparou seu fuzil de precisão para ajudar O comando diz que a gente precisa limpar aquela casa Comando, aqui é Big 124 A gente tem um possível posto de comando soviético a visa e PC por toda parte Solicitando um ataque com uma calma Big 124, entende em mim Devendo potência para sua área a 30 segundos Eu estou quase morrendo Ui Vell continua trocando de cenário, agora ele está no posto Alguns aliados estavam presos na cordilheira Você preparou seu fuzil de precisão para ajudar Comando, aqui é Big 124 Comando, aqui é Big 124 A gente tem um possível posto de comando soviético a visa e PC por toda parte Solicitando um ataque com uma calma Nossa, eu errei Vídeo de 4, aqui é Phantom 2-1. A gente tem olhos de céu pronto para entrega. Bell, marca o alto na sua área. Acorda, Bell, marca o alto. Estamos chegando. Recuo, seu pessoal, tome cuidado. Mas eu já recuei? Dentro da casa atingida por Napalm, você encontrou uma porta secreta. Vai dar uma olhada, Bell! Vamos pegar fogo, né? Ai, ta pegando a faca! Um laboratório? Isso não parece certo. Bell tá no laboratório? Não é? O que eu estou fazendo no laboratório? Ah, eu estou fazendo no laboratório. Isso não adianta. As anotações da parte sugerem adrenalina. É isso. Era isso que você estava procurando. O Perchill estava lá. Será que essa é a última? Oxe! Tô boiando. Você vai ter que criar confiança. Construir uma história compartilhada com ele. Temos trabalho a fazer. Ué, você está mentindo para mim, será? O que é estranho? A gente vai executar o cenário 6 de novo. Bell, a gente tem trabalho a fazer. De acordo com o relatório, você acordou no meio de um tiroteio. Os sobreviventes se defendiam de um ataque de V6. Você preparou o Murança-Granadas e seguiu em frente. Uhu, Murança-Granada! Ah! Ah, velho. Cai. Homem ferido. Homem ferido. Homem ferido. Seguiu. Amém. Hum! Vamos fazer What else? Vamos. Vamos. Caraca, tem um inimigo, mano Posso? Caraca, morrer, tudo eu acho que foi Eu acho que eles estão mentindo pra mim, hein? Uma televisão aqui. Uma câmera. O caminho se dividiu perto de uma ruína. Então você seguiu a trilha bem percorrida à esquerda. E não em direção à cachoeira à direita. Tá, à esquerda. Oh! Ah, por que que eu não segui pra lá? Por que que eu segui pra cá? Não entendi. Você mencionou atravessar um ponte perto da rua. O poder estava em algum lugar novo? Na bifurcação, você seguiu a estrada em direção ao som dos tiros. Carro. Curaco. Tendo um tiro pei, você preparou o seu M-16. A gente teve um do espírito. A gente precisa de um estados que ele pode comer o mais rápido possível. A gente tem um estados que ele pode despedando. Dois minutos. Atrás daquela casa! Aplausos! Amém! Amém! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, obrigado pela ajuda, de onde você veio? Tá, tem um lugar pra passar ali. Sim, essa era a entrada do bunker que você descreveu no relatório. Eu não me importo se a porra da porta tava presa. Abre ela. Abri. Vai. Caraca. Caraca, velho, que louco. Deve ser pra lá. Pera, parece que Bel tá se acalmando. Talvez esteja tudo bem. Ah, tem um joguinho aqui, ó. Cadê, 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 cadê a porta? Por que Bel tá se repetindo? Bel pode não falar em círculos. Bel pode. Bel pode não falar em círculos. Bel pode não falar em círculos. O que? O que? No laboratório? Que porra você tá fazendo no laboratório, Bel? De novo no laboratório? O que é que esse laboratório tem a ver, mano? Bel, esquece a porra do laboratório. Eu preciso saber sobre o bunker. Acho que ele tá com cara de bunker. O que é isso? Caraca, eu tô perdido nesta história, mano. Será que Bel aguenta outra rodada? Tá perguntando pra mim? Vai. A gente não vai sair de mãos vazias. Script 17. Pronto. Bel, a gente tem trabalho a fazer. É, meio que é uma programação esse, Bel. A gente tem um trabalho a fazer. A gente já passou por isso. Pula pra próxima parte. A porta do bunker tava ali nas ruínas. Você entrou. Nas ruínas? Bel, entra no bunker. Agora. Entrei, cara. Eu sentei com o cara. Só você sabe onde o Bershaw está. Onde ele vai detonar as bombas nucleares. Abre ele. Camaradas. Os Estados Unidos e seus aliados lentamente consomem o que é caro para nós. Nossos líderes enfraquecem sob essa ameaça. Não vai de bigode. É dever moral de Perseus ter que agir quando eles não irão. Em breve possuiremos uma bomba nuclear americana. A chave para desbloquear todo o arsenal da Greenlight. Depois de controlar o arsenal da Greenlight, vamos detonar todas elas da segurança de Solovetsky. Solovetsky. Descobri. Admito que tô surpreso. Quebrar a vontade do indivíduo e apagar a memória é um processo difícil e doloroso. É um preço pequeno pagar. O programa de controle mental da CIA teve um grande sucesso com memórias implantadas. Quer que eu fale sobre o meu tempo no Vietnã? No final, você vai precisar de uma frase para acionar as memórias implantadas. Temos trabalho é fácil. Temos trabalho é fácil. Eu sabia. Ainda bem que eu deixei que a mãe ia morrer. Ela fez lavar o cerebral em mim. Não me arrependo de ter deixado ela morrer. Ele tá voltando. Bel, chega de brincadeira. O que o Perseus disse? Cadê ele? Bel, você não tá bem. Você vai entender mais tarde. Por enquanto, nós temos que nos ajudar. Te demos uma segunda chance quando você não tinha chance. Agora, queremos uma ajudinha em retorno. Bel, você tava com eles. Achamos que o Perseus tinha tirado você da jogada na Turquia. O Hydra te encontrou com vida. Será que é uma memória implantada dentro de outra memória implantada? Quando o avião sai de Trabzon, ele para em Duga. Você sabe disso. Aqui tá o que você não sabe. O Perseus não vai tá lá. Nenhum desses mercenários vai sair de Duga vivo. Vamos largar os corpos na floresta. Depois vamos passar as armas pro Volkov, em Berlim. De lá, vamos voar pra Solovetsky. Mas tem outros planos pra você. O Perseus gosta muito de ti. Eu não quero competição. A gente tava lá. A gente encontrou você depois de tudo. A Cia te reinventou, Bel. A gente precisava te dar uma nova identidade pra substituir a outra. Foi ideia da par que você fosse do M6. Ela queria o vínculo. Você até pegou o sotaque dela. E a gente conseguiu usar as suas habilidades com idiomas e criptografia como um bônus adicional. O maior desafio foi a sua memória. Te submeteram ao programa M.K. Ultra da Cia, Bel. Eles te deram novas memórias, construídas com as do Edler. É uma aposta. Mas eles precisavam que você acreditasse que era do grupo. O interrogatório não funcionou com você, mas a pesquisa do M.K. Ultra nos deu um plano de backup. Se você acreditasse que era outra pessoa, podíamos te levar pra um lugar que te faria soltar tudo. Eu acho que não. Você ainda está se segurando, mas a gente ainda vai tirar isso de você. Temos trabalho a fazer. Que fila dá? A frase gatilho te manteve na linha, mas não deu tudo o que a gente precisava. Os seus segredos mais íntimos estavam sempre trancados atrás de uma aposta. Bel, eu sei que você deve nos odiar agora, pelo que fizemos. Eu só quero que você entenda o que está em jogo aqui. O que você faz agora não é sobre mim, não é sobre você. É sobre milhões de outras pessoas, porra. Isso se trata de impedir alguém de, no fim das contas, não ter lealdade a ninguém além dele mesmo. É, você tem um ponto. Agora me fala, cadê o Perseus? Depois de controlar o arsenal da Greylight, vamos detonar todas elas da segurança de Solovetsky. Eu estou fazendo outra missão aqui dentro dessa missão, galera. Eu já estou na missão que chama Crise de Identidade. Cadê o Perseus? Não sei se eu falo a verdade, se eu minto. Vou falar a verdade. Simps, coloque o Washington na linha. Todo mundo se prepara, a gente está saindo. Você fez a escolha certa. Vamos, velho. Você ainda está com a gente. É, cara, é tipo assim. Você fez merda? Fez. Mas querendo ou não, o cara está fazendo a merda muito maior, né? Ersos. Os analistas da CIA consideram ele a maior ameaça do mundo livre. Vocês receberam uma tarefa importante. Proteger o nosso modo de vida de um grande mal. Os Estados Unidos e seus aliados lentamente com os homens que é caro para nós. A gente está só há algumas horas do Perseus detonar bombas em cada grande cidade da Europa. Vamos fazer o que for preciso. Alguns de nós cruzam a linha para garantir que ela ainda esteja lá de manhã. Vamos, velho. A gente vai chamar a gente de heróis e os homens. Não nos conheçam. Quanto a mim, eu percibo esse fantasma faz três minutos. Isso acaba agora. O que eu fiquei na dúvida, tem uma sequência, será, esse jogo? Tipo assim, por causa da história dele? Tipo, o K1, depois o K2, K3. Bom, infelizmente eu vou ficando aqui. Desce aí embaixo, se inscreve no canal, ative o sininho, já vai deixando aquele likezão. Aquele forte abraço e até a próxima. Fui! E aí A CIDADE NO BRASIL